Será que tá ao vivo? Acho que tá. Fala pessoal, bom dia. Vamos começar a semana aqui, a semana promete ser longa. Vamos começar a semana aqui fazendo, batendo um papinho sobre algum aspecto do nosso metabolismo. E quem sabe, bom dia, bom dia Rosane. E quem sabe a gente consiga tirar alguma coisa pra aplicar na vida real. Então todo dia, todo dia que eu tô em casa, né, eu faço café e ligo o celular aí pra bater papo com vocês. E hoje é dia de live dupla, né, porque tem essa live aqui batendo papo às sete. E a uma da tarde tem uma aulinha mais completa aí pra gente abordar um assunto de uma forma com começo, meio e fim, assim, né. Hoje eu vou falar sobre um ciclo vicioso que acontece com as pessoas que quase sempre estão acima do peso, né. Ou pelo menos, acima do peso que eu não falo é guardando gordura no lugar errado. Isso pode aparecer na balança, né. Isso pode, a pessoa pode ficar pesada ou às vezes não. Às vezes ela pode ter um peso considerado mais ou menos normal. Ela só, bom dia, Sânia, ela só passa pela repercussão por estar guardando gordura onde não devia. E tem um ciclo vicioso aí que pode acontecer, que é comum acontecer, inclusive, que é o seguinte. É, a pessoa, a pessoa, a pessoa ganha peso. Bom dia, gente, vamos lá. Vamos escutar aqui, ó. A pessoa ganha peso, pelo motivo X lá. Entendeu? E aí, o que acontece é o seguinte. Ela, às vezes, ganha peso por fora, às vezes, eventualmente, mais ou menos tarde, ela vai começar a ganhar peso por dentro. Aí, ganhar peso por dentro, vocês sabem que é complexo, né. Porque envolve vísceras, envolve o compartimento de gordura visceral, envolve, inclusive, uma parte do tronco aqui, né. Então, por vários motivos, a pessoa pode começar a ter dificuldade para respirar, especialmente quando ela dorme, entendeu? Porque, eu vou falar mais sobre isso hoje na live da tarde, né, dos porquês, assim, de forma completa. Mas, o fato é que a taxa de disfunção respiratória, ou ventilatória, que é o termo certo, em obesos, especialmente os obesos centrais, né, abdominais, é super, super alta. E isso é uma coisa que a gente tem que começar a ficar ligado, e dá pra fazer isso. Mesmo você não sendo da área, mesmo você, enfim, é só de observar, entendeu? Você consegue ver isso aí com quem mora junto, com quem tá perto, entendeu? Porque um dos reflexos disso é ronco, entendeu? O ronco representa, o ronco, ele reflete, né, essa maior dificuldade pra respirar que acontece em quem tá acima do peso. Claro que você pode roncar por vários outros motivos, entendeu? O mais comum no nosso mundo hoje, são principalmente dois, imagina, né, aqueles obstrutivos que são a carne esponjosa, enfim, de rinite, de desvio de sépia, essas coisas todas. E para ele ali, bem comum também, a própria obesidade, né, quer dizer, e aí que é o negócio. Quando o sono começa a ficar diferente, quando ele começa a ficar perturbado, e tem vários jeitos de perturbar o sono. Ele te predispõe, ele leva a alterações hormonais, ele leva a um ambiente metabólico que te leva a engordar. Então, engordar te leva a respirar mal, a fechar a via aérea, a você roncar. E a disfunção do sono, que acontece por conta disso, te leva a engordar cada vez mais e fecha um ciclo terrível, assim, né? Onde, no começo, você só desconfia, ou pelo menos só pode ver o problema porque a pessoa ronca, né? E então, claro que quem tá junto percebe mais, geralmente não é a pessoa que tá vendo isso. Mas imagina só, tem três jeitos de você dizer se você dorme bem ou dorme mal. Você tem a quantidade de sono, entendeu? A quantidade de horas que você dorme por dia. E é muito comum que esse paciente comece a ter algum tipo de insônia, entendeu? Então, ou ele dorme pouco porque dorme tarde, entendeu? Ou ele dorme pouco porque perde o sono de madrugada. Mas o fato é que a quantidade de sono fica ruim. Segundo, é a qualidade do sono. Então, a gente tem fases do sono, né? Você tá acordado, você fica... Sabe quando você começa a dormir assim, que você tá quase no meio do caminho ali? Que você é facilmente acordado, que você ainda tá ouvindo bastante coisa assim no ambiente. Então, se acontecer alguma coisa, você acorda. É um sono bem leve, assim, sabe? Você tá quase no meio do caminho, entendeu? Quase dormindo. E a partir daí, você aprofunda o sono em fases, né? E cada fase, essa tem uma característica. Então, quando você vai no laboratório do sono, liga aquele monte de eletrodo no cérebro, no coração, na respiração, músculo, isso, não sei o que, não sei o que. O pessoal consegue definir bem certinho em qual fase você tá, quanto tempo você fica em cada fase. Porque o certo é você ciclar. São vários mini ciclos, né? Você aprofunda o sono, vai no sono fase 1, fase 2, fase 3. E depois volta, superficializa um pouquinho. Tem o sono REM, ou sono de movimento rápido dos olhos, que chama. Que é quando você sonha, quando você se mexe, quando você fica um sono um pouco mais agitado. E aí você aprofunda de novo e vai ciclando várias vezes durante a noite. Então, se você começa, só que no sono profundo, é que acontece o relaxamento muscular, entendeu? Então, se você não consegue, se você relaxa a musculatura profundamente pra descansar, pra realmente recuperar isso aí, encher a bateria e aguentar o dia de manhã, e você tá tendo uma dificuldade de puxar o ar pra dentro, o seu corpo quase que tem que escolher. Ou ele respira, ou ele descansa, entendeu? Porque o que acontece com quem ronca, e talvez você já tenha percebido isso, é que ele vai querendo aprofundar o sono e ele para de respirar. Ele tem que relaxar a musculatura, é uma característica do sono mais profundo. E aí ele não consegue fazer aquela força, que é mais aumentada, né, pra puxar o ar pra dentro. E ele faz a pineia, que chama. Faz uma pineia, para de respirar uma pausa, às vezes, longa. E a medida em que vai ficando mais grave, a pessoa pode, inclusive, começar a ficar roxa, ficar cianótica, roxa, pela falta de oxigênio, entendeu? De tanto tempo que ela fica lutando pra descansar e tem que escolher respirar. E aí, como ele precisa respirar, ele fica, às vezes, um minuto sem respirar, fica cianótico, né? Ele nunca entra na fase profunda do sono. E aí você imagina, né, como é que você acorda no dia seguinte. Quem ronca sabe disso, quem está acima do peso sabe como é que é. Você se acorda podre, se acorda... parece que estava brigando a noite inteira. E estava mesmo. E aí começam outros sintomas, aí começam outros sintomas relacionados a esse problema, que é, você começa a ficar cansado, acordar cansado, o seu sono não é reparador. Você tem sonolência durante o dia e ela vai ficando cada vez mais grave, entendeu? Então começa aquela coisa que a pessoa está cansada. Aí depois, num certo momento, ela senta no sofá e dorme. Depois do almoço, dorme. Onde ela puder, ela dorme. Ela não está dormindo em pé ainda, entendeu? Mas se der um sossego, é tipo... Vai no médico, no dentista, senta na cadeira pra esperar, dorme. Dorme e ronca. E começa a dormir por tudo, entendeu? Uma sonolência diurna, uma sonolência fora de hora muito grande. Porque, afinal de contas, a pessoa passou horas deitada, mas não estava relaxando, dormindo, entendeu? E isso tem uma graduação, né? Aí ainda existe um terceiro jeito, quer dizer, tem que dormir pouco, tem que dormir mal, né? E tem o dormir desincronizado. Esse é o mais recente na medicina, a gente aprendeu isso faz menos tempo. O dormir desincronizado é o seguinte. Você já ouviu falar do... Já ouviu falar do... Quem aí usa melatonina? Essas... Melatonina é um hormônio, né? Melatonina é um hormônio que nos Estados Unidos, pelo menos, é vendido no balcão da farmácia. Por ser natural, entre aspas. E ele nada mais é do que um sincronizador do sono. A gente usa como sonífero, às vezes usa até errado. Mas, naturalmente, ele é um sincronizador do sono. Ele é estimulado a ser secretado no cérebro quando você fica no escuro completo. Para você mostrar para o seu corpo que está na hora de se sossegar e dormir, entendeu? Então, ele induz o sono. Agora... Ai, 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 ai. Agora... Faz tempo que a gente não faz mais isso aqui na cidade, né? A avó e o vô lá no sítio, 50 anos atrás, 60 anos atrás. Esse pessoal, literalmente, dormia com as galinhas e acordava antes das galinhas. É bem possível que o vô acordasse o galo de vez em quando. Entendeu? Então, imagina só. Você deita para dormir às 8 horas da noite. Tudo bem que você acorda às 4. Mas faz as contas aí quantas horas são. É uma bela noite de sono. Entendeu? 8 horas completinhas lá e tal. E, principalmente, você ficou no escuro absoluto durante a noite, praticamente sincronizado com o pôr do sol. Porque o sol se põe às 6, 7 horas da noite e às 8 você está dormindo. Entendeu? E aí, naturalmente, você já tem os sinais que dormiu o suficiente e que está na hora de acordar às 4 da manhã. Porque às 4 e meia, 5 horas, começa a nascer o sol de novo. Então, você está sincronizado com o natural, com a natureza lá fora. Aí, vem o homem e inventa a nossa cidade. Entendeu? Inventa eletrônicos, inventa TV, inventa Netflix, inventa celular ou rede social. E a gente passa a ser ativo à noite. Coisa que, desde lá das cavernas até ontem, ontem aí na Fazenda do Vô, a gente não era. Entendeu? A gente é ativo de dia. E a gente passou a querer ser ativo e ser estimulado à noite. Estimulado com luz. E tem um outro detalhe da luz que eu vou falar na live do almoço agora. Quem gosta do assunto, não perca a live do almoço. Mas o fato é que a gente criou um ambiente artificial e desincronizou o sono. Uma vez que a gente está ativo durante a noite. E a gente dorme cada vez mais tarde. Entendeu? Só que não tem como... Até tem, né? A gente não está acordando às 5 da manhã mais. A gente está acordando 15 minutos antes de ir para o trabalho. O mais tarde possível. Porque você está morto. Você dormiu pouco. Entendeu? Seu sono não teve tanta qualidade. Você não está tão descansado quanto deveria. Então a gente fica tendendo a acordar à tarde. Tendendo a perder a hora. Precisando de 7 despertadores para tirar da cama. Entendeu? Tudo isso é sinal de insuficiência de sono. Insuficiência de sono, gente. Está provado. Já que engorda, viu? Piora o diabetes, inclusive. Porque esses hormônios deixam a gente funcionando diferente. São hormônios de estresse, cortisol, etc. Enfim, essa história aqui do sono é uma das que... Até por ser uma das mais recentes, né? Não faz muito tempo que a medicina abriu o olho para essas coisas. Então tem muita informação nova chegando agora. E muita informação que não passou para o público geral ainda. Entendeu? São novidades, entre aspas, assim. Coisas de poucos anos atrás. Então, a gente tem judiado, judiado do nosso sono, entendeu? Mesmo quando isso repercute negativamente para a nossa própria saúde. E você percebe isso. Eu duvido que vocês aqui não... Depois de brigar para acordar cedo na hora de trabalhar. Vocês não se arrependem e falam... Putz, eu podia ter dormido um pouquinho mais cedo ontem. Ficar sem dormir é pior do que ficar sem comer. É pior do que... É uma das coisas mais doloridas que tem para se fazer. Com repercussão importante. Beleza? Então... Vamos... Vamos falar um pouquinho mais completamente sobre isso na hora do almoço. Que hoje o cafezinho está pronto. Aliás, é só outra coisa. Já parou a pensar que talvez se você precisa de litros de café para ficar acordado e render. Será que isso não é um sintoma? Será que isso não é um sinal? Entendeu? De que você está... A qualidade do seu sono não está das melhores. Entendeu? Então... Então é isso. Jejum de sono não existe. Exatamente. Jejum de sono mata. E é impressionante. Eu vou ver se eu coloco um slidezinho na aula lá para falar sobre o quanto que é rápido. Entendeu? O quanto que é rápido a repercussão. Vocês não pensam que vocês têm que dormir mal a vida inteira para ter problema não. Entendeu? É na primeira noite. Na primeira noite você acorda diferente. É incrível. É rápido. Entendeu? Isso sugere que o corpo cuida muito disso. O sono é realmente muito, muito importante. Beleza, gente. Vamos começar a semana? Essa semana vai ser a semana um milhão a menos. É a semana de aulas que eu preparei. E aulas gratuitas que vão ser online. Entendeu? Eu acredito que muitos de vocês aí já se matricularam e quem não se matriculou aproveitem que está na hora. Entendeu? Começa hoje. A gente vai falar sobre metabolismo. Sobre tudo isso aí. O resumão organizado, né? Temas segunda, quarta e sexta. Então hoje, daqui a pouco, eu entro lá na primeira aula. Eu vou avisar para quem está cadastrado pelo e-mail, pelo WhatsApp, etc. E ao longo da semana a gente vai conversando e eu quero dúvidas, hein? Vocês fiquem de olho. Assistam às aulas, comentem. E se ficou dúvida para trás, me avisa. Comenta lá, escreve que eu respondo. Tento, né? Tento responder. Até hoje eu consegui responder todas. Então, vamos lá. Tem bastante gente nova chegando, então eu quero ver se eu vou dar conta. Pode por eu ver para trabalhar, viu? Até daqui a pouco a gente já conversa. Um abraço, gente. Até o almoço. Tchau, tchau.